E aí, moleque do YouTube, como é que você está? Tranquilo? Eu tô treinando pra vocês um vídeo aqui de GTA V Lembra que eu gravei um vídeo falando de GTA Vice City pra 2017? Então, eu vim reforçar isso daqui e corrigir algumas coisas Eu vou explicar de novo como é que se faz, tá? Vessões com mais calma É o seguinte Você vai ter que... Pra você começar, você tem que ir a uma da manhã No... no... Forza Zancudo E aí você vai ter que... A hora que você for no Forza Zancudo, você vai ter que ir num bunker Onde foi usado muito pra easter eggs Ele fica entre dois lugares onde guarda avião Enfim E... Você vai ter que ir em cima dele a uma da manhã Vai aparecer a luz do OVNI Mas você já vai ter que ter 100% a do jogo nesse momento E depois disso É... você vai... Aí você pode... Enquanto tiver aparecendo essa luz, você vai ter que ser rápido Entrar no seu celular e digitar Entrar no internet do seu celular e ir lá no cinderesse do site e digitar É... É... www.vicecity2 Eu acho Eu não sei direito Mas acho que é Vice City É algo do tipo Depois eu... Se eu tiver errado, eu escrevo na tela Mas daí você vai... Você entra no setinha de código Morse E um desses código Morse É escrito GTA Vice City 2 em 2019 Não em 2017 Já corrigi num erro Então galera, é isso Se você gostou, clica no gostou E se gostou bastante, favorita desse vídeo Porque vale a pena E GTA 6 também já foi confirmado Entre aspas Existem especulações de que ele vai ser lançado em 2023 Sim, ou algo do gênero Muito obrigado a todos que vocês assistiram Grande abraço Fui Até o próximo vídeo Música Música Música